Turistas de todo o Brasil e do exterior em busca de diversão no carnaval, veja só, de São Paulo. Quem diria, hein? Pesquisas em sites de passagens aéreas revelam que a cidade já é o segundo destino mais procurado do país durante a festa. Na cidade que já teve o apenido de túmulo do samba, hoje qualquer melodia vira batuque. Vem pra São Paulo, São Paulo tá demais. Nas ruas tem gente de todo lugar. Eu sou de Córdoba, Argentina. Rio de Janeiro. Estados Unidos. América. Em outros carnavais, São Paulo não era destino, tava mais pra falta de opção mesmo. Mas isso está mudando. Com o aumento no número de blocos, 30% a mais esse ano, a capital paulista já é a segunda cidade brasileira que mais recebe turistas interessados em fulminha. É o que dizem sites especializados em compras de passagens aéreas e reservas de hotéis. A Aline deixou Recife pra se acabar na terra da garoa. Eu não imaginava que São Paulo tá desse jeito. É outra coisa. Porque a gente acha São Paulo tão sério e todo mundo tá na folia. Segundo a Confederação Nacional de Comércio e Turismo, São Paulo deve faturar um bilhão e meio de reais nesse carnaval. Atrás só do Rio de Janeiro, com quase 2 bilhões e meio. Pra gente, carnaval é São Paulo. Bloquinho, não pega trânsito, gasta pouco, se tiver de muito. Nos hostels, o movimento também é grande, desde o aquecimento. Este aqui lotou todos os finais de semana do mês. Comparando com o ano passado, eu notei que tinha muito mais estrangeiro. E esse ano, a busca foi muito grande do pessoal fora de estado de São Paulo. Natan veio do Rio pra variar um pouco. Não tinha tanta gente movucada uma com a outra, então dava pra ficar mais tranquilo. Agora, e a animação? Ah, perfeito. Cíntia já tinha vindo no ano passado. Dessa vez, trouxe os amigos do interior do estado. A gente viu que tinha blocos de funk, até o eletrônico, então é essa diversidade que a gente gosta. Giovanni, de Curitiba, passou o Réveillon aqui. E adorou a festa dos paulistas. Até pesquisou outros destinos, mas São Paulo conquistou o coração e o bolso dele. A cidade fica vazia, você conhece pessoas tanto de São Paulo quanto de fora, consegue aproveitar a cidade, porque não tem um movimento tão grande, né? E assim vai caminhando. É um bloco atrás do outro. E ele só vai embora na quinta-feira. São Paulo agora é quase uma Bahia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.